Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio do canal Sérgio Abelha Jandaíras. Pessoal, isso aqui é mais uma caixa de abelha jandaíra, né? É uma caixa para abelha jandaíra, a melipona subnitida. Essa caixa, pessoal, é um projeto aqui, né? Do meu amigo Celestino, tá certo? Ele quer deixar essa caixa no meliponário, né? Do amigo, né? No caso, sou eu que sempre quer essa parceria, né? É para conservar a espécie, né? Essa caixa vai ficar na natureza para sempre, né? Vai ficar lá, né? Para servir de abelha matriz na natureza, né? Vai ficar lá no cantinho dela, não vai se fazer divisão, não vai se fazer tiragem de mel, tá certo? Então, ela vai ficar como se fosse na natureza. Fiz aqui uma caixa bonita, né? Tá certo? A ideia que eu tive, né? Foi de fazer uma caixa reforçada, né? Porque as caixas que a gente faz aqui na nossa região é com a madeira pinus, né? Que é a madeira de reflorestamento, né? E é legalizada, né? E só que é o seguinte, essa madeira é muito fina a espessura. Essa tábua aqui, ó, que eu uso, ó. Essa tábua, gente, ela vem muito fina, né? Então, não é boa. Estou aqui com a mão suja de própolis. Vocês podem ver aí, né? Cuidando aqui das abelhas. E acabei de botar aqui o própolis na caixa, né? Para colocar o plástico. E essa caixa, pessoal, ela ficou com uma parede dupla, né? Parede dobrada. Como é isso? Eu coloquei, ó, duas tábuas, uma em cima e uma embaixo, né? Então, ela é bem reforçada. Porque as caixas aqui na região, elas de abelhas da ira, elas sofrem um pouco, na época da escassez, né? Com a quintura, né? Então, o que acontece? A gente percebe que algumas larvas dos filhos morrem, né? A gente percebe que ela sofre muito para poder, no caso, se manter, né? Para a escassez, devido à temperatura, que aqui é um pouco mais quente. Aqui a minha região, né? É Itapipoca, Ceará. Onde o meliponário fica, né? Já é no município de Trairi, que também é pertinho do município de Itapipoca. E nessa região é muito quente aqui, né? E as abelhas sofrem muito com a questão da temperatura. Apesar que a jandaíra gosta de temperatura, não gosta de frio, tá bom? Mas quando é quente demais, ela sofre. Então, o que eu percebi é o seguinte. As abelhas que estão em caixas reforçadas, com a parede de 2 centímetros, 2,5, até 3 centímetros, elas são mais fortes. Elas passam o ano todo fortes. Por quê? Porque quando a parede da caixa é mais grossa, né? Vai ajudar a manter a temperatura, certo? Então, quando está frio, não vai esfriar muito dentro. E quando está quente, não vai esquentar muito dentro. Porque a parede da caixa vai proteger o interno da abelha, né? A parte interna da abelha. E essa aqui, gente, ficou com 3,5 a espessura, né? Eu peguei duas tábuas e parafusei uma na outra, né? E veio uma tábua só, tá certo? Então, eu vou aqui mostrar para vocês a caixa, né? Como é que ficou. Do projeto aqui do meu amigo Celestino. Olha a espessura da tampa da caixa, 3,5. Ela está todinha com 3,5, gente, ó. Aqui ela está com 3,5. Ela só quer a metade, ó. Aqui ela está com 3,5. Eu tenho uma mão surda de própolis, gente, ó. Esse própolis aqui é para colar o plástico, ó. Esse própolis é própolis de abelha canudo ou de marmelada. Ó, cola bem facinho, ó. Aí quando você for fazer a transferência ou a divisão, né? O plástico não fica caindo, né? Então, você abre aqui um pouquinho no plástico, ó. Né, ó. E aí coloca aqui as abelhas. E o plástico não fica, o vento não fica levando, né? E nem fica caindo dentro da caixa, tá certo? Então, ó, só botou aqui de volta, ó. E colou. Então, isso aqui é própolis de abelha marmelada, tá certo? Mas eu também uso própolis de abelha canudo, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. A caixinha, né, ó. Ela ficou com a medida de 10 por 10 por 55, né? Então, eu vou deixar aqui o ninho dela com uns 25 de tamanho, né? E o resto já é meio queira. Então, essa caixa é para conservação e preservação da espécie. Nesse caso aqui, é mais mesmo caso de preservação. Não se mexe na caixa. Então, é uma conservação porque a gente já fez uma caixa, né? Colocou a abelha dentro e já interferiu nesse assunto. Mas essa caixa vai ficar aqui permanente no local, lá, só para chamar para a natureza. Ela vai ficar lá como se fosse assim na natureza, né? Sem ninguém mexer nela. Então, no caso, vai ser para a reservação. Só mudei um pouco aí para a conservação porque eu fabriquei a caixa, né? É como se eu tivesse fabricado o tronco da abelha para ela morar. Mas é uma caixa de pinos, dobrada. E é isso aí, pessoal. É mais aí um vídeo aí mostrando para vocês, né? Esse projeto, gente, é meu e do meu amigo Celestino, né? Aqui o amigo Celestino, mas em Fortaleza. E eu moro aqui em Itapipoca, Ceará, que fica a 130 quilômetros de Fortaleza. E o nosso projeto é esse, né? Conservar as espécies, né? São três caixas dessas. Essa aqui é a primeira que eu fiz, tá bom? Vou olhar as próximas aí. Vou até mostrar em outro vídeo. Mas é isso aí, pessoal, viu? Mais um projeto aí, ó. Isso aqui tudo é material para abelha, gente, ó. Isso aí é material para abelha ápice milífera, tá certo? E aqui é a caixinha para abelha jandaíra. Aqui na frente, gente, eu coloco essa pet, né? Fica fácil a tampa de pet, ó. Você tem que colocar um funil, né? Para proteger ali a abelha da formiga. E também para proteger a abelha do calango, né? Que são as lagartixas, tá certo? E essa aí, gente, é uma caixa toda com parede dobrada. Ela fica um pouco mais cara, né? Porque aqui se gasta material para duas caixas, tá certo? Mas fica bem reforçada, né? Aí você poderia me perguntar por que eu já não compro a tábua na medida de 3,5 ou de 4. Gente, tem. Só que é muito caro. E essa madeira é madeira moveleira. Madeira para móveis, tá certo? Então, o que acontece? Se eu usar madeira para móveis para fazer caixa para abelha, vai matar a abelha. Porque madeira para móveis, ela vem tratada, né? Com anticaroncho, com antimofo, tá bom? E essas tábuas aqui, gente, é para construção civil, né? Então, essa tábua é descartável. Essa tábua não tem tratamento nela. Você vê que ela é morfada, é bem suja, né? Ela não tem antimofo, não tem anticaroncho, tá certo? E eu até gosto, quando eu ocupo uma tábua dessa, que eu percebo que algumas delas tem cupim. Porque aí eu tenho certeza que não tem veneno na madeira. Porque é para abelha, né? Fica muito triste você fazer uma caixa buíta dessa, colocar uma abelha dentro, e depois sua abelha ir morrendo aos poucos, ou morrer toda uma vez, muito rápido, né? Por causa do veneno que tá lá na madeira, vai proteger a madeira dos insetos. E as nossas abelhas são insetos, não tolera veneno, tá bom? Então é isso aí, pessoal, viu? Mas é isso aí, pessoal. É só aqui um vídeo de mostrar para vocês. Se inscreva no meu canal, tá certo? Dá um joinha, né? Porque o meu canal ainda tá um pouco pequeno, mas vai crescer, eu acredito, tá beleza? É isso aí, mais um projeto aqui, tá certo? Dá uma caixinha. Quando tiver com uma abelha dentro, está lá no local, lá no sítio, eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.